Mais de 18 mil famílias que estão na extrema pobreza na zona rural vão receber em agosto mais de 16 milhões de reais por meio do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que une a assistência técnica ao apoio financeiro. Moradora da área rural de uma das regiões mais carentes do Distrito Federal, o bairro Sol Nascente, na Ceilândia, Cida recebeu em fevereiro a visita de técnicos da Emater DF, que a indicaram para participar do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Cida optou por criar frangos para o abate. A ex-giarista, então, recebeu apoio financeiro para comprar os animais e construir um galinheiro. Toda a produção inicial de cerca de 100 aves caipiras foi vendida para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo. Federal. Seis meses depois, Cida já construiu dois galinheiros e agora cuida, alimenta e espera as aves do terceiro lote engordarem. Eu sempre tinha vontade de criar galinha, só que eu não sabia nem como começar, né? Assim que, para a gente criar um monte de galinha sem a direção de uma pessoa orientando, não dava, né? Não dava. Era jogar dinheiro fora. O programa que apoia o desenvolvimento produtivo no campo com geração de renda é uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria, que ainda oferece assistência técnica rural. O zootecnista, Aécio, coordena dez servidores, que oferecem, periodicamente, orientação aos pequenos produtores. No início, o que aconteceu? Ao começar a fazer essas visitas, nós nos deparamos com muito habitante da área rural. Não tinha produtor, tecnicamente falando, né? Produtores, aqueles que geravam renda nas propriedades. Eram pessoas que moravam na área rural e tinham sua fonte de renda na cidade, ia prestar, vender mão de obra na cidade. Com o advento do fomento, foi que a gente, em conjunto com cada núcleo familiar, conversamos e chegamos a algumas conclusões e determinamos algumas atividades para começar a ter uma perspectiva na geração de renda nas propriedades. No mês de agosto, cerca de 18 mil famílias em situação de extrema pobreza em todo o país vão receber aproximadamente 16 milhões de reais para investir na implantação ou ampliação da produção de alimentos. Cada família vai ser beneficiada com 2.400 reais repassados em três parcelas não reembolsáveis, ou seja, sem a necessidade de devolução do dinheiro. Nós contratamos instituições de assistência técnica, credenciados pelo governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essas instituições passam, no mínimo, 24 meses acompanhando essas famílias, fazendo visitas, monitorando a execução desses investimentos. E elas nos dão o retorno sobre o desempenho dessas famílias. Se esse desempenho não estiver adequado, se a família não estiver cumprindo com aquilo que ela mesma pactou com os técnicos, esse recurso é suspenso e a família não pode continuar recebendo.